No início da noite de ontem, por volta das 18h20, mais um assassinato se registrou aqui em Marabá. O crime aconteceu no bairro Bela Vista, periferia do núcleo Cidade Nova. A vítima, Henrique Sampaio de Menezes, foi assassinada com três tiros. O crime aconteceu na borracharia de Henrique, onde também fica a casa dele. Imagens de celular mostram a aglomeração de populares e também a viatura policial no local do crime, logo depois do homicídio. De acordo com o que apurou o departamento de homicídios até o momento, o criminoso chegou ao local como cliente, conversou por alguns momentos com o Henrique, logo em seguida eles se desentenderam e a vizinhança escutou três tiros disparados e o criminoso fugiu sem deixar vestígios. Este foi o segundo assassinato ocorrido em Marabá esta semana. Na segunda-feira, o ex-presidiário Osleã Lima de Carvalho foi baleado na porta da casa dele, na Folha 16, no núcleo Nova Marabá, e morreu na terça-feira no hospital municipal após passar por uma cirurgia e ser até entubado, mas acabou não resistindo. Osleã havia sido preso em flagrante e condenado pelo crime de roubo de um carregamento de cigarros no município de Novo Repartimento e cumpriu a pena em regime semiaberto. Com imagens de Diego Costa, Chagas Filho, para a TV Correio.